O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa? O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa? O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa? O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa? O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa? O que é o lance da Prefeitura Municipal de João Pessoa?